Andei olhando o chão pra te encontrar Cansei de andar até o Japão Eu vi passar por mim tanto lugar A noite chega e a escuridão Sofri porque eu te vi E nunca era você Sabia que um dia eu ia me perder Mas não podia ser assim Andei só pra te ver Eu não consigo te esquecer Assim Andei só pra te ver Eu não consigo te esquecer Andei olhando o chão pra te encontrar Cansei de andar até o Japão Eu vi passar por mim tanto lugar A noite chega e a escuridão Sofri porque eu te vi E nunca era você Sabia que um dia eu ia me perder Mas não podia ser assim Andei só pra te ver Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Andei só pra te ver Eu não consigo te esquecer Sofri porque eu te esquecer E nunca era você Sabia que um dia eu ia me perder Sabia que um dia eu ia me perder Andei só pra te ver Andei só pra te ver Andei só pra te ver Eu não consigo te esquecer Assim Andei só pra te ver Eu não consigo te esquecer